Fala rapaziada, de boa como é que vocês estão, mas vocês estão de boa, rapaziada, o que? Não, não, tá, fica suave aqui, não, fica baixo, rapaziada, eu não sei o que eu faço da minha vida, não sei se eu troco de roda, não sei que roda que eu escolho, não sei se eu troco de carro, não, de carro não vou trocar não, eu vou só trocar de roda mesmo, a gente vai lá na Demaissom aqui de Mogi, a gente vai colocar, não sei ainda, não sei se vão me ajudar a escolher a roda, detalhe, hashtag patrocina nós, exatamente, patrocina nós, eu queria, só troco de roda lá, rapaziada, eu vou colocar algumas opções de roda no meu carro aí, nesse vídeo, mas ainda não é o certo que eu vou colocar, eu vou deixar pra vocês meio que escolherem a roda, né, pelo fato de qual vai ficar mais bonito no carro, diferente, daí vocês comentam aí embaixo o que vocês acham, comentam aí o que vocês querem ver no canal também, rapaziada, pelo fato de eu também não tô trazendo tanto vídeo, por não saber o que gravar, mano, tá foda, a pandemia tá meio complicado, e é isso rapaziada, quando chegar lá na Demaissom, eu volto com vocês, tamo junto, fui! Caralho, olha o ângulo aqui, bigola! Vamos sair no Audi, é o bongol, vocês conhecem! Olha o ângulo do bigola, caralho! Olha o ângulo do bigola! Rapaziada, moleque, então vai colocar essas rodas aqui, pra ver como que fica, cada que você parou contra o som, né? Vira contra o lado, entendeu? Mas rapaziada, foca nessa roda! Agora é nessa daqui! É igual! Ah, mesma fita, cara, o cara só quer mudar o... Não, não é igual não, é diferente! Mesma fita, parça! É não, parça! O cara apaixonou pelo... Fala rapaziada, a gente tá de volta aqui, mano! Olha esse carro, velho, rapaziada, vocês vão ter que escolher uma dessas duas rodas aqui, ó! Ou aquela terceira, se eles gostaram também, né? Você gravou a terceira? Grave! Ah, tá, então, olha a terceira que vocês viram aí, né? Eu tô na dúvida real, velho, tô na dúvida real do que eu faço, porque tá foda! Mas rapaziada, vai ser meio que investimento pro canal, vai ser uma outra fase, né? Eu vou fazer outras coisas também, eu vou fazer... Vai vir novidade por aí, vou fazer N coisas! E também, rapaziada, eu tava na Aro 20, mano, na Aro 20, o bagulho tava muito... Tava cruel, mano! É complicado pra viajar! Tá, mas tava difícil pra viajar! Mas e se eles quiserem escolher a roda, o que que eles fazem? Vocês vão lá no meu Instagram, vou postar uma foto, aí vocês falam pra mim o que vocês acharam do negócio... Deixa eu tirar uma foto rapidinho? Aí vocês falam aí, bota aí no local... Vota qual que é a sua preferência aí... E, mano, no próximo vídeo, ele mostra pra vocês qual foi a escolhida... E tamo junto, rapaziada! Até a próxima, dá like, comenta, curte, compartilha e valeu!